E amigos, artesãos em geral, o que eu vou ensinar pra vocês hoje é um protetor de porta, pra evitar insetos, né? Ou até mesmo a pessoa quando sai, que deixa a casa fechada, quando volta, encontra muita poeira, não é? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou usar um cabo de vassoura, tá vendo? Então é super simples, você vai cortar 70... Aqui eu vou fazer pra porta padrão, tamanho padrão de 80 centímetros. Então eu cortei 75 centímetros de cabo de vassoura e lixei, deixei lixadinho, né? Pra colocar aqui dentro. Coloquei dois, vocês estão vendo aqui, olha. Muito fácil de fazer. Em menos de 10 minutos você faz um protetor desse. Você faz com o tecido que você tiver em casa aí, ok? Então vamos lá, olha, os dois protetores, os dois cabos de vassoura e o protetor de porta. Vamos lá ver o tecido que nós vamos usar. Aqui eu cortei, gente, 85 centímetros de largura, tá vendo? A largura do tecido aqui, 85 centímetros. É a direção onde vai ficar a porta, né? O comprimento da porta. Cortei 85 pra tirar a costura, pra chegar mais ou menos 80. E o cabo de vassoura tem que ser menor na hora de encaixarmos a porta, né? De fecharmos a porta, né? Por 31 de altura, olha. Eu cortei 31 de altura, tá vendo? 85 por 31. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar na máquina, nós vamos fechar aqui, olha. Fazer essa bainhazinha aqui assim, ó. De um centímetro mais ou menos. Não precisa ser mais do que isso, não. Nós vamos levar a máquina. Você nem precisa alinhar, alfinetar, tá vendo? Vamos levar a máquina pra fazer essa bainhazinha aqui, mais. Vamos fazer assim, ó. Fechar aqui primeiro. Vamos fechar. Virar aqui. E costurar o avesso dele. Costurar ele todinho aqui em volta, aqui, olha. Tá vendo assim, ó? Nós vamos fazer uma costura. Primeiro costurar a bainhazinha aqui que eu falei com vocês. É onde nós vamos colocar o velcro. Ele vai ser fechado com velcro. Pra separar um cabo de vassoura da outra. Olha, vamos fechar aqui todinho em volta. Super simples. Vamos fechar aqui. E aqui no final, aqui no fundo aqui. No acabamento aqui. Vamos lá na máquina levar e já trago pra mostrar pra vocês aqui. Pra depois nós fecharmos aqui ao meio aqui na separação. Então vamos fazer a bainhazinha. E vamos fechar em volta e já voltamos. Já fizemos a bainhazinha, como eu falei com vocês, olha. De um centímetro mais ou menos. Não precisa ser muito largadão. Só o comprimento de a largura mais ou menos. Nós vamos colocar o velcro aqui, assim, olha. O velcro vai ser colocado aqui. Olha. Aqui dentro aqui que nós vamos pregar o velcro. Depois que nós fizemos a bainhazinha, já fechamos todo por dentro. O avesso, né, claro. Aqui embaixo aqui. E vamos desvirá-lo. Aí cortamos aqui na pontinha, assim, pro acabamento direitinho. E vamos desvirá-lo. Olha. Gente, já desviramos, olha, como vocês estão vendo, certinho. Ficou todo certinho. Antes de fecharmos aqui, pra fazer a separação de colocar o cabo de vassoura, nós vamos colocar o velcro aqui. Eu vou lá na máquina e colocar o velcro aqui nesse pedacinho aqui, olha. Tá vendo? Vou na máquina e já trago pra mostrar pra vocês. Pra depois nós fazermos aqui, ó, a separação aqui. Nós vamos medir ao meio pra fazer a separação aqui. Mas não importa que o velcro já esteja no lugar, não. Vamos lá, então, pregar o velcro. Gente, já colocamos o velcro, tá vendo? Olha, por dentro. Olha, os dois ladinhos. Um lado, outro. Para fecharmos, ó. Tem que colocar na posição certinho pra dar... Pra fechar... O fechamento ficar certinho, tá vendo? Agora nós vamos marcar aqui ao meio, certinho. Pra passarmos a costura ao meio aqui, nele todinho aqui, olha. De cima e embaixo, para colocarmos o cabo de vassoura. Ok? Vamos lá na máquina, passar a costura que é o meio aqui. Vamos marcar com o alfinete. Pra poder dar certinho a costura, né? E já voltamos pra mostrar pra vocês aqui, ok? Se você achar mais fácil também, achar que é difícil marcar o centro, olha. Você dobra e alfineta o meio todinho, olha. E vou levar lá pra passar a costura aqui, ó. É muito fácil, ok? Só pra fazer medir aqui o meio, alfinetar e levar a máquina. Vamos lá. Então, gente, já passou uma costurinha aqui nele todo, ó. Pra fazer a separação agora. Agora, gente, se vocês também quiserem colocar esse isoporzinho, tipo aquele macarrãozinho de piscina, porém fininho, tá vendo, olha, a espessura dele, bem fininho. Você pode colocar, olha, já separei aqui o velcro, os dois ladinhos, eles estão separados, como vocês estão vendo aqui, olha. Vou colocar o macarrãozinho pra vocês verem. Um lado com o macarrãozinho, outro lado com o cabo de vassoura. Você sempre coloca essa pontinha aqui, olha. Não serrei essa pontinha aqui, não, olha. Que a gente segura a vassoura. Pra ter a proteção aqui no fundo, aqui, olha. Olha. Tá vendo? Então, aqui está. Fechou. Então, você pode colocar ou o velcro, ou... Claro, tem que colocar o velcro. Você pode colocar ou o cabo de vassoura, ou o macarrãozinho, o que vocês quiserem. No caso, esse aqui, gente, vocês façam com calça jeans velha, usada. Façam com chitão. O tecido que você tiver em casa aí. Eu fiz com esse tecido aqui, que eu achei mais fácil, que eu tenho. Mas esse aqui foi feito com calça jeans, olha. Com tecido jeans, tá vendo? Vocês façam com o que vocês tiverem aí. A linha branca mesmo é pra poder ficar mais visível. Pra mostrar pra vocês. Mas o meu aqui vai ser, olha. Com cabo de vassoura. Não vou comprar o macarrãozinho, não. Esse com o macarrãozinho que foi comprado pronto. E vocês deixam o pedacinho do tecido aqui, sempre cortando a mais. E o cabo de vassoura, menos 80 centímetros. Cabo de vassoura, 75. Pra encaixar na porta aqui, ok? Vamos lá. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, ok? Vamos lá. Um beijo a todos vocês.